o mamilos tá tá ouro na linha atrás ele ó já mãe da diamante gabriel só platina que viável nem viu essa parte não nossa bela padrão né O que é isso? Deixa eu ver... Você pode scroll agora, Lop? A mão dela é a mão da mão dela A mão dela é a mão da mão dela É legal Eu vou pegar você, Lop? Pegou um pouco aí, Bruce Bombking, não bate de frente, Bombking Vambora, Gabriel, vamos estampar, Lutz A gente vai atacar pelo Funk direito ali Uhum, a gente vai direto nos healer Pega o Jannels primeiro, depois a Cerys A Cerys provavelmente vai ficar um ajudando o outro Os Tanks vão vir ajudar eles, com certeza A Sky provavelmente vai tentar cata a nossa saindo Vamo lá Vamo lá O bom é que os Tanks que escolheram Tudo de cursa a distância, eles não pegaram hooks Por exemplo, que dá pra bater de longe Sim Ó, o Jannels lá atrás Já foi Linda moleque Agora o velho Agora, só pega o velho A Cerys ali ó Ela tá nas costas do Fernando Entrou no plano Daqui a pouco ela sai Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ela vai sair na coluna de alguém Atrás de ti, atrás de ti Vai dar não Ajuntaram em mim, onde você foi? Aí cateu ela, vindo Cadê o resto do time? Já peguei o Jannels lá Já foi Nossa, lindo Mais uma vencida meus amigos Não, não conta a vitória antes Não acabou ainda Vamo lá, mantém o padrão Vamo lá, mantém o padrão Tô aqui, tô aqui, tô aqui Vem, Víctor, tô aqui embaixo, Víctor Nossa, Cerys tem sido vindo 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 o time Vem cá atrás de nós Ai, já deu vários dois Cuidado que o Soncheide vem pelas costas Tem lá ó Vai derrubar o time Ficou moral pra ficar o turno na cara da Sky Caraca, cada um levou um do nosso time Como assim? Não, peraí, né? Cuidado, Sky tá por aqui Caralho, não desce o escudo dele, velho? Não desce? Saiu o escudo infinito, Léo Tem que derrubar os nilha, Gabriel Padrão, nós não temos Vai lá que o Hillen Ele tá aqui, ele quer me distrair aqui, velho Filho da puta, Léo Filho da puta, Léo Ergueu a parede Atrás de mim E a Liam Vê e me comeu, Léo Caralho Filho da puta, Léo Filho da puta, Léo Não tá com uma, né? O maluco sumiu do meu turno ali O silêncio do maluco, eu vou ver o Hulk, né? Não é o melhor time Linda Nossa, cara Todo mundo em cima O Victor tem que tentar ajudar a gente Linda, moleque Ele tem que ajudar a catar os Hiller Os Hiller tá um rilão no outro Não tá pra ajudar, né? Lindo time Lindo time Quase que eu fui pro Vinagre Meti o cauterizado no máximo, Léo É dois Come o James, come o James Errei, reversão Tem que pegar o James Bora pegar o Fernandes A sequência de 19, Léo Acho que ele tá indo por aí É agora que eu vi Ah, Léo, agora sim Os caras meteram o cauterizar mais dois Ó, três agora O André Campos, Léo Agora sim, moleque E o você e ele E o Yurio, dois Ah, vamos lá Vamos pra cima com tudo, velho Nossa, o nosso Victor não tá fazendo nada Acho que eles estão tudo na direita, Léo Ah, não, eles estão tudo no meio Atrás Ah, meu Deus do céu E o Yurio Pegaram o James Pegaram o James Boa Já foi Já é Peguei A Coi tá me perseguindo, Willow Tá pro ponto Aliás, nós temos que coatorizar mais Ali a esquerda, Léo Ali a esquerda, Léo, em cima A Bruxa tá segurando aqui o ponto Tá atrás Tá um tiro Não deu Mamilos ainda levou Boa, meteu o iluminar pra ver os cards Ela tá jogando bacana Um Linda time Nossa, o André Campos fez certinho agora, Léo Passou na direita Rápido, rápido, não deixa eles chegar nunca Vai precisar lutar na última pra segurar Isso Isso, moleque Yes Yes, baby, baby Mais um Mais um, Léo Ganharam, ganharam? Ganhamos, cara Nossa Nossa O Léo ultou E o Victor veio pelas costas e ultou também na cabeça da negada, cara Não, foi ainda Vamos ver se foi essa agora Foi? Foi essa? Olha lá o Victor chegando, Léo Olha lá, quer ver, ó Quer ver? Não foi agora não, só foi do outro round Ah, é, foi do outro round Delícia, Léo Olha o diamante chegando, hein, Léo Duas ou três vitórias, Léo? Três Três Quarenta e cinco pontos Mais Dá mais três partidos Noventa Ah, é, se você ganhar mais três já é diamante, Léo Pronto Já foi ali Tem que atrasar a filha Caralho, aí vai assim mesmo, vai extrapolando os rankings, os sub-ranking É Se você, tipo assim, se você ganhar mais do que perder nesse cem ponto, né, do ranking, Léo Ah, eu ganhei mais, eu ganhei dezessete nessa parte Eu também ganhei dezessete, eu tô com quarenta e sete É que nem eu, Léo É que nem eu, ó, eu ganhei três e perdi uma Se eu ganhar mais, é capaz de eu já sair quase mestre, cara A ING tem que ultar, velho Caralho, trinta e sete barra cinco, Léo Eu botei quarenta e nove Quarenta e... Nossa, ó o... O Victor, quarenta e seis, cara Caralho Bomb King matou trinta Tchau, tchau Tchau, tchau